É? Cabo. Também foi destaque, né, Bill? E aqui o destaque da bateria? Esse é o destaque da bateria. Esse é o cabo Bill. Foi destaque igual a você. Motiva também, senhor. Isso, motiva? Aí depois fez o curso, foi pra uma vida cabo, e tá aí lutando também. Enganjou. Você também tem um futuro brilhante pela frente, né? Agora tem que ser o destaque, o destaque, o praça mais distinta, né? O praça mais distinta, tem o melhor atirador. Pode ser tudo, sabia? Pode ser praça mais distinta. Você vai precisar pegar dois? Tem um aptidão também. E tem um aptidão. É verdade, dá pra pegar os três, hein? Praça mais distinta, melhor aptidão e melhor atirador. Já pensou? Que top que não seria? É isso aí. Vamos lá, valeu, Bill. Um abraço aí, hein? Tá esperando uma caroninha? Sim, senhor. Ah, um Uberzinho. Hoje é assim, né? Tem que... Hoje é Uber. É. Agora tem uma muvuca, que é muito Uber trabalhando aqui, né? Tem que levar todo mundo pra casa. É isso aí. Até mais. Tudo de bom pra senhora. Bom final de semana pra vocês, viu? Tchau. Valeu, garoto. Até mais aí. Vamos lá. Os últimos dos moicanos. Esse daqui eu já conversei uma vez. Ah, famoso. É, famoso mesmo. E esse gorro tá mais famoso que você ainda. Você não tira o gorro, né, com a tente. Faz parte já. Faz parte da sua essência, né? É isso aí. Tem que usar mesmo. Tá chamando Uber. É. Tá difícil achar, mas... Vai a pé. Ô, louco. Por quê? Vai lá e embuta de um. Ué, mas você acabou de fazer uma marcha de 12 quilômetros. O pé tá perdendo. Valeu, valeu. Até mais aí. Uma marchinha de 12 pra chegar em casa, né, com a tente. Até mais aí. Valeu. Tchau, tchau.